André, boa tarde. Mais uma vitória e a consolidação de resultados por parte da equipa. Boa tarde. É importante esta vitória. Sabemos que todos os jogos neste campeonato são difíceis e aqui a primeira parte foi um bocado difícil, mas a gente conseguiu dar a volta e fazer dois golos e sair daqui com os três pontos que eram mais importantes. Para quem esteve na bancada, sentiu-se que a equipa tinha o jogo sempre controlado e nunca perdeu o controle do jogo e que uma vitória acabou por ser tranquila. Sim, a partir do 2-0 a equipa começou a entender o fio de jogo do adversário. Era um jogo que era mais esticado nos avançados, segundo as bolas, e a equipa adaptou-se bem a esse tipo de jogo e controlá-me do jogo. A nível individual, começaste esta partida no banco de suplentes e entraste bastante bem assistindo logo no primeiro golo. Que análise fazes a tua prestação hoje? É importante. Quando uma pessoa faz o trabalho durante a semana sempre sério e profissional, sempre que for chamado, vou estar bem para cumprir. Feliz pela assistência e o mais importante é a vitória da equipa. Mister, boa tarde. Mais uma vitória e a consolidação de resultados por parte da equipa. Sim, era muito importante voltarmos a ganhar mais três pontos, como tínhamos falado já há dois dias atrás. Mas qualquer adversário é sempre muito difícil. Acho que o adversário teve muito mérito em conseguir-nos perturbar na nossa construção, em conseguir-nos perturbar nos duelos, principalmente aí nestes dois aspectos. Nós não conseguimos estar tão bem na primeira parte. Acabámos por fazer os dois golos e ter uma oportunidade para fazer o terceiro, mas com muito mais, ou seja, o jogo não foi tão bom para nós estarmos a ganhar 2 a 0, mas já jogámos também bem mais e nesse caso conseguimos marcar golos, faz parte do futebol. A segunda parte não. A segunda parte para mim acho que foi muito bem controlada. As questões das lesões que nos limitam muito a entrada de jogadores estratégicos para mudar ou para melhorar acabaram por ser jogadores que foram também dar muito, muito contributo. Os três jogadores que entraram deram um contributo notável, mas são três jogadores que entram por causa de lesões e não por causa de querermos mudar alguma coisa no jogo. Ou seja, a equipa está de parabéns, os jogadores estão todos parabéns, os jogadores que não estão a jogar estão a dar o contributo e hoje jogaram 4 ou 5 que ainda não tinham jogado ou que têm jogado menos e isso é que é o valor da equipa e é um sinal de que nós temos equipa para todas as dificuldades que nos vão aparecendo e resolvê-las joga-jogo como temos vindo a fazer. Para terminar, Nando Visão, o Mister e o Joel pediram o apoio dos adeptos e os adeptos que voltaram a comparecer aqui no Fabril para apoiar a equipa. Sim, o estádio é muito grande, é muito difícil ter aqui uma massa adepta que seja muito visível, mas a verdade é que eles estavam ali todos, ficaram até o fim, partilharam connosco aquele momento final porque esta vitória consolida mais o nosso estar lá em cima e não conseguimos nos aproximar mais, mas conseguimos nos afastar do quarto lugar e isso também é importante para nos dar a tranquilidade e a serenidade que vamos na próxima jornada conseguir chegar mais à frente. Obrigado. 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 Obrigado.